Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth, na minha opinião, que você pode estar comprando na Amazon. Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards, e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. E este é o novo fone Trania F1, eu achei bastante bonito o design da case deste fone, a case que conta com display que indica bateria e também mostra que os fones estão carregando, achei bem legal essa função deste modelo, olha que legal o display aqui na case, tem conector USB-C, eu achei bom o material da case e também dos fones, os fones que ficam bem protegidos dentro da case, olha os detalhes deste modelo, também conta com pequeno LED, tem microfone, este fone que não tem borrachinha, conta com botão, este modelo não é touch, é botão aqui para você utilizar as funções em música e também em negações, e sobre a qualidade de som deste modelo, ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave, eu achei boa a qualidade de som deste fone, mas eu achei que ele não conta com muitos graves, igual os outros modelos da marca que eu já testei, o botão para você utilizar as funções em música e também em ligações, eu achei que funcionou muito bem, e eu também achei muito boa a bateria deste fone, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume, e eu também achei bem legal que a case tem um display que indica a bateria. Este fone também tem IPX7 resistente a água e conta com Bluetooth 5.3 de grande qualidade, eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste novo fone da marca. E se você quiser comprar este fone, vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo, o fone que está custando aproximadamente R$199. E este é o fone Trania T20, olha os detalhes da case, tem conector USB-C, tem um pequeno LED que indica a bateria, os fones ficam bem protegidos dentro da case, olha os detalhes dos fones, este modelo que conta com touch, tem borrachinha, achei que ele abafa bastante o som, ele que também tem pares de borrachinha adicional, caso você queira trocar, e tem uma qualidade de som muito boa, um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que a qualidade de som deste modelo é melhor em comparação com o fone Trania F1. Este fone também tem um modo de mais graves, achei bem legal essa opção, e também tem um modo de baixa latência. E outro grande destaque deste fone é a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume, e este fone também conta com o IPX7 resistente à água. Eu achei o fone bastante completo por um preço muito bom, tem uma boa qualidade de som, ele não tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei que abafa bastante o som, fica bem fixo no ouvido. E eu achei muito bom a bateria e também o material da case deste modelo, este que é o fone Trania T20. Já se você quiser comprar este modelo, vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo, o fone que está custando aproximadamente R$162. Já este é o fone Trania T30, olha os detalhes deste fone, material de qualidade na case e também nos fones. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei. Ele que também conta com conector USB-C, aqui indica o lado de cada fone. Eu achei bastante bonito o design dos fones, material de qualidade. Ele que também tem touch, tem microfone, conta com borrachinha, achei esse fone confortável no ouvido, e também abafa um pouco o som. Eu achei esse fone mais confortável no ouvido, em comparação com os outros dois fones que eu falei para vocês. Ele que tem touch, que funciona muito bem, e também tem uma boa qualidade de som. Um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves. Achei muito top a qualidade de som deste fone, achei melhor em comparação com os outros dois modelos. E ele também tem o modo de baixa latência e o modo com mais graves. Eu achei muito top essa opção. Quando você ativa, fica muito bom a qualidade de som e os graves, na minha opinião. Eu achei o som dele também bastante alto, pelos testes que eu fiz, não consegui escutar no volume máximo. E este fone também conta com o IPX7 resistente à água. Olha os detalhes aqui dos fones e da case. Ele que tem Bluetooth 5.1, conectou bastante rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando, não tive nenhum problema com a qualidade do Bluetooth deste modelo. E no momento que eu estou gravando este vídeo, este fone está com preço promocional muito bom na Amazon. Na minha opinião, este é o melhor fone custo-benefício em comparação com esses outros dois fones que eu falei para vocês neste vídeo. Eu achei muito boa a qualidade de som. E sobre a bateria também, achei muito top. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume. Um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei. E na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca Trania. Este é o modelo Trania T30. E se você quiser comprar este fone, vou deixar o link da Amazon na descrição do vídeo. O fone está custando R$169 e também tem um cupom de desconto de R$10. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.